E também falar com relação a você, fez mais dois bons jogos e seguindo firme aí na titularidade, como é que você avalia esses dois jogos fora de casa do ABC, principalmente esse último contra o Confiança e claro, o seu desempenho nos jogos? Boa tarde, então. A gente sabia que ia ser dois jogos difíceis, dois jogos fora de casa, né? Mas também sabia da responsabilidade e da fase que a gente estava vivendo, que isso não poderia ser um empecilho da gente buscar a pontuação fora de casa, né? E a gente conseguiu um bom resultado, uma boa vitória lá contra o Ferroviário e o jogo posterior contra o Confiança, nós também fomos para buscar a vitória, né? Mas sabíamos também que se não conseguisse três pontos, trazer um para casa também seria vantajoso. Dois jogos fora de casa e trazer quatro pontos é de suma importância, né? Então o objetivo foi conquistado, né? Em relação à partida, né? Tranquilo, a gente é exigido, né? Os goleiros ali, a gente precisa estar preparado para quando foi exigido assim, dessa forma a gente poder ajudar a equipe ali, né? Os goleiros estão ali para poder impedir do gol não ser tomado e graças a Deus eu consegui fazer uma boa atuação juntamente com toda a equipe, né? Exaltar também a partida da equipe que concretizou aí um ponto importante para o segmento da competição, né? O jogo foi um jogo de seis pontos, né? A gente sabia que o Confiança ali não poderia ganhar se não eles passavam a gente, então a gente deixou ele já atrás e a gente continua ali em cima e vamos agora para esse jogo dentro de casa buscar a vitória. Ô Pedro, e como fazer para que o Frasqueirão volte a ser um fator positivo para o ABC, né? Esse ano o ABC tem dois jogos e duas derrotas aqui dentro na Série C e nos próximos quatro jogos, três serão dentro de casa. O ABC tem a oportunidade aí de fazer uma pontuação interessante para se distanciar lá na zona de rebaixamento e tentar projetar também o grupo de classificação. Como fazer para virar essa chave também dentro de casa? Vencendo, né? A gente sabia da pressão que existia, né? Da parte da torcida para com a gente, né? Pela falta de resultado, né? E a torcida fica impaciente, já não começa a vir aos estados e a gente entende perfeitamente, né? Então acho que esses dois últimos jogos, essa vitória, esse empate, esses quatro pontos conquistados, dá um ânimo para o torcedor e eu espero que o torcedor esteja já nesse jogo, né? Acho que não na capacidade total que o Frasqueirão pode suportar, mas em uma boa capacidade ali para poder nos apoiar e a gente vencer. Vencendo o Floresta, dá mais um ânimo para a gente, dá mais um ânimo para o torcedor e se permanecermos aí nessa sequência de bons resultados, a consequência é que o Frasqueirão joga ao nosso lado que a gente sabe que é de subimportância. Então, o Floresta está na zona de rebaixamento, isso é um ponto positivo, só que eles têm como técnico Marcelo Cabo, que conhece o elenco super bem. Como é que você acha, o que é que vai contar mais nesse próximo jogo, então? A facilidade de encarar um time que está buscando ainda a primeira vitória ou encarar um time que tem um técnico que conhece vocês muito bem. É, então, a gente não pode meio que trazer como um benefício, né? Não, porque eles estão na zona, então vai ser um jogo consideravelmente fácil. O futebol hoje de alto rendimento não existe isso, às vezes você pega um time que está na zona de rebaixamento e eles conseguem aplicar um bom futebol em cima de você e às vezes você pega uma equipe que está na ponta da tabela e eles conseguem fazer uma partida amar. Então, assim, a gente precisa entrar respeitando todos os adversários, né? Apesar do Floresta estar nessa posição, mas sabendo que eles também estão ali, né? Numa parte de baixo da tabela, a gente também ainda está, de certa forma, na parte de baixo da tabela, né? Então, é deixar eles, permanecer eles lá e tentar alavancar na tabela ali, conseguir uma boa posição, né? E, assim, em relação ao Marcelo Cabo, né? Pode ser algo benéfico pra ele, né? Mas, assim, a nossa equipe, acho que desde a saída dele já é outra equipe, já tem outro semblante, já tem outro método de trabalho, né? Tem alguns atletas novos que não chegaram a trabalhar com ele, como, por exemplo, eu, o Sampaio, dentre outros. Então, acho que é não se agarrar a isso e fazer continuar um bom trabalho que a gente está fazendo pra conseguir um bom resultado. Pedro Paulo, quero falar um pouco fora do contexto da partida. Recentemente, vocês perderam, né? Digamos assim, um companheiro que era da tua posição, goleiro. Queria que você falasse um pouco sobre a despedida com o Elton, que tem um trajeto bem parecido com você aqui no ABC. Também foi considerado, é considerado um dos ídolos do clube. Então, acho que eu sou suspeito a falar do Elton, né? O Elton é um cara muito gente boa. Trabalhei com ele em dois clubes, né? No Globo e trabalhei com ele aqui e nunca tive problema com ele, muito pelo contrário. É um cara que é muito parceiro, muito divertido ali nos momentos de ser extracampo, né? Quando a gente está, a gente ria bastante, né? E a gente sabe que o futebol é feito de ciclos, né? Isso acontece, encerra um ali, começa outro aqui, mas, assim, falando dele, eu agradeço, né? Pelo momento que a gente ficou aqui. Apesar de ter sido pouco, mas nós passamos juntos ali em 2021, quando eu estava aqui no acesso para a Série D. Também foi um cara que ajudou muito a equipe do ABC a conquistar esse acesso, né? E espero que Deus possa abençoar a carreira dele, independente de onde ele estiver, que seja uma carreira próspera. Aquilo é um cara que tem uma essência muito boa e eu já, se ele puder ver essa entrevista, mando um abraço e dizer que eu estou torcendo por ele aí, independente de onde ele estiver. Ainda falando do jogo do próximo domingo, Pedro, contra o Floresta, a gente viu que ontem a CBF alterou o horário da partida, que iria ser às quatro e meia da tarde para as sete horas da noite. Eu queria saber de você o que você acha, sim, se você acha que pode prejudicar, por exemplo, o torcedor ABC, principalmente o pessoal que mora na Zona Norte, se locomover até aqui o Frasqueirão? Acho que sim, né? Eu também posso falar, sou suspeito a isso, porque eu sou da Zona Norte de Natal, né? Nasci e criado lá, então, assim, para o torcedor sair da Zona Norte, né? Um jogo às sete, que vai acabar às nove e muitos não têm uma condução particular, vai ter que depender de ônibus para poder voltar. É um pouco puxado, né? Mas eu acho que eu faço esse convite, né, para o torcedor, para, mesmo apesar dessa dificuldade, estar junto conosco, né? Um jogo à tarde seria melhor para a torcida estar aqui, né? Por exemplo, às quatro e meia, como seria, mas eu peço que o torcedor se esforce para estar junto conosco, porque vai ser de subimportância aí para esse jogo. Ô Pedro, desde a chegada do professor Roberto, que coincidiu também com a sua chegada, ele vem tentando dar uma uniformidade à equipe do ponto de vista do 11, né? Se a gente for ver, a equipe que jogou contra o Confiança era praticamente a mesma que jogou lá em São João Del Rey contra o Atlético, né? Uma outra mudança ali. Qual a importância também do professor estar tentando dar essa cara, essa identidade mais ao time do ABC? Até porque nos outros trabalhos a gente via que a equipe mudava bastante e acabava não conseguindo render tanto o que era esperado. É, então, inclusive ele até falou que o jogo contra o Ferroviário e o jogo contra o Confiança foram a mesma equipe, né? Ele conseguiu manter a mesma base. Então, assim, é importante para que a equipe tenha ali um entrosamento dentro do campo, né? Mas também deixar bem claro que independente de quem entre, o ABC está bem servido ali, independente das posições, né? Mas assim, de fato, como diz o ditado, né? O time que está ganhando não se mexe, né? É muito pela questão do entrosamento, porque já começa a se entender onde se eu pego uma bola aqui, eu sem olhar para direito, eu já sei que o Richardson está posicionado lá, o Richardson quando pegar, já sabe que o Daniel já está por dentro ali também. Isso é importante para a equipe, né? Essa sequência aí. Mas eu, na minha opinião, independente de quem entre, acho que da posição, o ABC está bem servido aí de posições. Música Música